Música A unidade pediátrica da Rede Mário Gatti aposta na humanização com a implantação do projeto Arte Mágica, voltado para mães com filhos internados na UTI e depois para as próprias crianças que estão na internação. O objetivo é levar mais qualidade para quem passa por um momento difícil na vida. O projeto Arte Mágica Colorindo Vidas no Hospital, lançado neste mês, está impactando a vida das crianças e seus acompanhantes na unidade pediátrica da Rede Mário Gatinho. Porque o ambiente hospitalar é sempre um ambiente muito pesado, é cansativo, as crianças passando por vários procedimentos. Então, daí a gente percebeu a necessidade e desenhamos esse projeto. Os encontros ocorrem sempre às segundas e quintas-feiras, das 9 às 11 horas, na sala das mães da UTI pediátrica. E a cada dia nós temos uma equipe de voluntários que vêm e trazem uma proposta diferente de trabalho para essas mães. Distrair um pouco a cabeça dos problemas que passam, assim, então eu acho que é muito importante para elas esse momento, né? E para a gente também, como voluntário, estar ajudando e poder as pessoas serem alegres, né? E por mesmo, muito com problema, estar passando muitos problemas, mas pelo menos a gente consegue um pouco, distrair um pouco a cabecinha, né? A arte-terapia assegura a expressão dos sentimentos, a melhora da comunicação e a ressignificação de momentos difíceis, como no ambiente de UTI. Para a Amanda, que acompanha a filha há um mês, o projeto tem sido importante. É, para mim, me aliviou bastante, né? Que é um clima muito pesado lá dentro. Então, quando a gente entra aqui, a gente esquece um pouco o que está acontecendo lá dentro e a gente fica mais calma, mais tranquila, volta mais leve lá para dentro também. O momento da arte mágica é também um ponto de apoio mútuo. Bem gostoso, já que a gente é bem unida, né? Então, estar nesse momento unida, a gente brinca bastante, então foi muito importante o acolhimento das mães aqui também. Porque a situação assim que eu cheguei aqui assim não foi uma das melhores. Eu tenho um trauma já da minha filha aqui, eu amanheci com ela morta na cama e não teve chance de socorro. Então, graças a Deus, eu estou aqui, as meninas, eu cheguei aqui chorando, as meninas acolheu. A gente sorriu e esse momento aqui é importante para a gente, psicologicamente também. Que nem as meninas falaram, é um momento bom que a gente acaba, não esquece tanto porque a gente está do lado. Mas a gente está aqui pintando, a gente consegue tirar um foco um pouco de lá de dentro da UTI, que é bem pesado assim, né? Mas é bom porque a gente consegue bem distrair também. Aí quando vai para lá, vai diferente um pouquinho, com mais força. É, a gente já vai mais alegre, mais feliz. É que nem a florzinha que eu fiz, a minha filha foi estubada um dia antes. Eu falei, olha o que a mamãe trouxe, uma florzinha. Ela, ai, que legal. Aí guardou lá, a florzinha está guardada. Porque ela tem oito anos, né? Então, ela ficou super feliz. Nós temos também a extensão desse projeto, que é para as crianças, né? Para elas, a gente vai fazer lá no espaço das enfermarias, né? Então, são para as crianças acima de três anos de idade, até 14 anos, tá? Onde aí essas crianças também vão poder fazer atividades de artes. E ainda dentro desse projeto de humanização na Rede Mário Gatti, olha, agora durante todo o mês de outubro, a rede está fazendo um chamamento para voluntários que queiram aí atuar em momentos com as crianças que possam receber esse atendimento, ou seja, é um bate-papo, uma brincadeira. E para isso também basta entrar em contato com a humanização, pelo 3772-5959. A gente lembra que essa atividade vai ser durante todo o mês das crianças, o mês de outubro. Então, tem todas as regras para ser voluntário lá na pediatria da Rede Mário Gatti. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre imóveis aqui no Notícias da Metrópole, porque sábado tem feirão de imóvel que vai ser feito pela Coab. Olha só, a Coab realiza esse feirão de imóvel no sábado entre 9 horas da manhã e 4 horas da tarde. O evento será no estacionamento da sede da Coab Campinas, que fica na Avenida Prefeito Faria Lima, número 10, no Parque Itália. Quem estiver no cadastro de interessados em moradia da Coab vai ter o atendimento prioritário, isenção do imposto sobre a transmissão de bens imóveis, que é o ITBI, e até 55 mil em benefícios do programa Minha Casa Minha Vida. Serão oferecidas mais de 370 unidades como opção de moradia. No total, serão mais de 8 milhões de descontos para a compra do imóvel. Os imóveis do feirão no sábado localizam-se no condomínio Clube Santorini Residência, que fica no Jardim Ipausurama, e no Ion Residência, no Jardim do Lago 2, próximo ao Campinas Shopping. São apartamentos completos com sacada, elevador, garagem, piscina, playground, espaço para pets, entre outros serviços, lazer e conveniência para os menores. Então, a gente reforça aqui, sábado, na sede da Coab, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A gente volta aqui com o Você Sabia, que é justamente para que nós mostremos aqui no Câmara Notícia, locais, logradouros, monumentos e que mais? Olha, espaços que você precisa conhecer aí em Campinas para entender melhor a história de cada um deles. E hoje a gente continua falando das 7 maravilhas de Campinas, que foi através de um concurso em 2007, que foi feita essa escolha. E hoje, há mais de um século, o velho mercadão resiste aos avanços dos supermercados e é um ponto turístico obrigatório para quem visita o município. Totalizando mais de 7 mil metros quadrados, o espaço que está em reforma, oferece diversos produtos e garante uma viagem no tempo. Você sabia que Campinas tem as 7 maravilhas da cidade? O mercado municipal mais conhecido como Mercadão é a 5ª maravilha eleita pela população. Vamos conhecer? O mercado municipal foi projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo e inaugurado em 1908 pelo prefeito Orozimbo Maia. O edifício segue estilo neomourístico, construído inicialmente para servir como armazém de estocagem. Atualmente, o espaço passa por reformas e está funcionando de forma provisória em uma tenda montada no estacionamento. É um lugar de história, passeio e compras, com 143 boxes para a venda dos mais diversos produtos. Localizado na avenida Benjamin Constant, na região central, foi um dos primeiros pontos do comércio de Campinas e também local de encontro da elite, artística e intelectual da cidade. O estilo é mourisco, então parece um castelo. Bem o estilo de Francisco Ramos de Azevedo, que é bem eclético nas suas obras. É importante ressaltar que também existia aqui a Companhia Funilense, que foi uma das companhias de estrada de ferro de Campinas. Então, aqui ficavam as sacas de café. E o campineiro pode desfrutar, pode fazer compras, tem vários produtos que são vendidos. E eu acho que é imperdível. Você que viu esse Você Sabia, percebeu que nós estamos aí com uma estrutura do lado de fora do Mercadão, que é o imóvel tombado aqui na cidade de Campinas, justamente porque ele passa por obras desde julho de 2023. Para a gente entender o que está acontecendo lá, olha, a gente teve uma última questão, que foi a finalização do mezanino do lado de dentro. E a empresa responsável pela obra trabalha no acabamento dos boxes internos e no tratamento da fachada externa. Instalações elétricas, hidráulicas e de rede de esgoto também já foram concluídas. Nós temos ainda uma previsão de que até o final desse semestre, todas as obras estejam concluídas. E aí os boxes que vão voltar a funcionar do lado de dentro do Mercadão. E com certeza a TV Câmara Campinas fará essa cobertura para mostrar como ficou então esse patrimônio histórico da nossa cidade. Vamos falar sobre eleições, porque você sabe como votar? Confira a ordem da votação na urna eletrônica nas eleições municipais. Nas eleições municipais deste ano, o primeiro turno vai acontecer no dia 6 de outubro e o segundo turno no dia 27. Na ordem de votação que vai aparecer na urna eletrônica, de acordo com a legislação eleitoral, primeiramente o eleitor vai digitar o número para vereador, que é composto por cinco dígitos. Os dois primeiros identificam o partido político. Os três dígitos seguintes correspondem ao candidato ao cargo. E em seguida, os dois números correspondentes ao cargo de prefeito. Primeiro, o eleitor vai votar para vereador. É importante ressaltar que a urna pergunta se o eleitor tem certeza. Ele disponibiliza o voto que a pessoa teclou, para que a pessoa veja, confirme se é naquela pessoa mesmo que ela quer votar. E logo em seguida, abre-se a tela para prefeito. É feita a mesma exibição. A pessoa digita o número, aperta confirma, aparece o candidato que ela digitou e pede-se a confirmação se ela quer realmente votar naquele candidato exibido. Ela apertando confirma, ela finaliza a votação. Se a pessoa eventualmente quiser corrigir, é só apertar a tecla corrige, ela consegue digitar novamente um outro número. Para votar em branco, existe uma tecla específica para isso. O voto nulo é só digitar algum número que não pertence a nenhum candidato. Nas eleições municipais de 2024, Campinas conta com 884.726 eleitores, sendo 53% do público feminino, com 472.929 eleitoras e 46% do eleitorado, sendo homens, com 411.074 eleitores. No dia da votação, para as pessoas não esquecerem os números dos candidatos, a legislação eleitoral permite o uso da colinha pelos eleitores. É interessante que as pessoas levem colinha para não ter branco lá na hora e não ficarem possibilitadas de votar. No portal do TSE, está disponível o simulador de votação que permite os eleitores treinarem o passo a passo da ordem de votação que será feita na cabine no dia do pleito. A página conta com candidatos e partidos fictícios para fins didáticos e de melhor aprendizado. As pessoas podem acessar o site e fazer uma simulação de como funciona a eleição de 2024. Sim, ajuda. Às vezes a pessoa está indo votar pela primeira vez, tem curiosidade de saber como é, então facilita, que aí já não vai ser pega desprevenida, não vai ser uma coisa inédita para ela. E você que quer mais informações a respeito das eleições municipais, pode acessar o tre-usp.jus.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho